Você ama fazer o crochê, fazer o crochê em si, crochetar, não garante que você tenha resultado, que você tenha agenda cheia, não garante que você fature, como eu falei nesses anúncios, dois mil reais ou mais todos os meses. E eu falo ou mais, porque o Sérgio e eu, a gente ganhou fazendo só crochê, bem mais que isso, bem mais. Quando você não tem noção de quanto custa a sua hora e aceita qualquer valor, você não tem realmente noção como é que você consegue crescer, como é que você consegue saber quanto você ganharia. Você realmente não vai ganhar dinheiro com crochê, tá? Você realmente não vai conseguir. Você vai trocar seis por meia dúzia, você vai ficar ganhando um dinheirinho, um troquinho com o seu hobby, tá? Eu sei que tem um monte de gente que fala, ai, não é só dinheiro, eu amo crochê, eu jamais faria só por dinheiro, não sei o quê. Vocês vão me desculpar, mas tem tabu aí em relação a dinheiro, né, que não pode falar muito, porque você é ambicioso, que você vai na farmácia, você não vai poder pagar o remédio do seu filho com o amor que você tem pelo crochê. Uma coisa importante que a maioria das artesãs não fazem é saber o tempo que você leva pra fazer uma determinada peça. se isso não acontecer, tá perdendo dinheiro, tá perdendo dinheiro, você vai continuar falando que crochê não dá dinheiro, mas quem não está se valorizando, quem não está recebendo, quem não está cobrando é você, é você, não tem nada de errado com crochê.